Oi gente, tudo bem? O meu nome é Letícia e eu fui convidada para a comemoração de 20 anos da revista Circuito. No meio dessa pandemia, infelizmente, a gente não vai poder comemorar a festa de São João do jeito que a gente está acostumado, do jeito que a gente gosta, com todo mundo, com quadrilha. Mas, como é a minha festa preferida e da minha família também, eu dei um jeitinho de a gente não perder essa festa. Então, eu estou fazendo uma festa de São João aqui em casa, só com a minha família, e eu até já decorei tudo porque eu me empolguei. E eu vou ajudar vocês a incrementar essa festa com o melhor dela, que é a comida. Eu vou te ensinar duas receitas bem simples para você fazer em uma quantidade reduzida, que é o cural de milho cremoso e o arroz doce. Para fazer o cural, você precisa bater todos os seus ingredientes no liquidificador, até virar uma massa homogênea. Depois, levar essa massa para o fogo, onde você vai ficar mexendo em fogo baixo, até ela engrossar. Depois que ela tiver uma consistência de mingau, você vai colocar ela no refratário e vai resfriar por duas horas. Música 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 Para fazer o arroz doce, você precisa cozinhar o arroz com a água, até a água começar a secar. Você vai sentir que o grão já está mais macio. Depois que ele está al dente, você vai acrescentar todos os outros ingredientes e vai mexer em fogo baixo, até o arroz ficar bem cremoso. Música Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam essa receita na festa junina de vocês. Fiquem em casa, que tudo isso passe logo. Tá bom? Um beijo. Boa festa de São João. Música Música